Quem nunca passou de caiaque por um lugar bonito, seja um manguezal, seja uma ilha, algum lugar assim maneiro para fazer um rio, uma selfie, quem nunca passou por algum canto assim disse vou parar ali e tirar uma fotinha, pois bem galera, se liga nesse vídeo aqui para abrir seus olhos de maldade, já aconteceu incidentes, acidentes na quais resultou até na morte do caiaqueiro, então fica no vídeo que é uma dica boa, fica no vídeo. Eu sou Leandro Espartano, seja bem-vindo ao nosso canal de pesca e vai se inscrevendo aí, ativando o sininho de notificação para ajudar esse canal a continuar crescendo. Tem muita carretilha aqui, mas o vídeo não tem nada a ver de carretilha, é só para poder dar uma iluminada aí na nossa tela, atrair e segurar sua atenção, é segurança galera. Quem nunca navegou por um lugar bonito e observou, contemplou ótimas paisagens e nunca pensou vou desembarcar ali, fazer uma selfie, gravar um rio, gravar um vídeo maneiro e nunca imaginou que pode haver perigos ao redor dessa situação, olha o vídeo aí por exemplo, olha esse vídeo por exemplo rapaziada, eu como já tenho malícia, maldade, já observei aí muita coisa ruim acontecendo, inclusive morte, fica no vídeo que eu vou te explicar. Eu desembarquei do caiaque nessa ilha, as ondas não estavam fortes em volta da ilha, estava até bem calma, bem calma, puxei o caiaque a uma distância bem favorável né, e aguardei ali um pouco contando as ondas. Rapaziada, poderia essa onda mais forte ter vindo em outras sequências depois, mas graças a ela vem logo de imediato, antes de eu virar as costas para o caiaque, antes de eu me distrair ali com a beleza da ilha. Rapaziada, a onda, ela catou meu caiaque lá em cima, aonde eu deixei ele né, bem distante da onde ela estava quebrando e ela pegou o meu caiaque, ela pegou o meu caiaque. Eu vou mostrar para vocês aí no vídeo até onde eu fui, até onde eu fui, como que eu me distraí, e se eu não tivesse perdido esses dez minutinhos contando a sequência, observando, possivelmente eu iria ficar numa situação ali complicada, até porque eu estava sozinho nesse dia da pescaria, sozinho, o que não se deve fazer é o que nesse dia, eu estava sozinho, eu estava sem colete, sem colete, então galera, e eu não estava com a atenção total né, me distraí ali. Galera, dez minutinhos que eu parei ao desembarcar do caiaque, comecei a contar a série, comecei a ver né, se a onda não ia chegar até onde estava meu caiaque para puxar ele para dentro d'água, porque se isso acontece, a onda poderia virar meu caiaque ali na beirada, jogar minhas coisas todas para fora, como poderia arrastar meu caiaque para dentro do mar de volta, então eu fiquei ali dez minutinhos só olhando, galera, foi muito rápido, muito rápido, por acaso eu estava com o telefone na mão, filmando que eu queria fazer uma imagem maneira né, e por acaso galera, a onda bateu e quase levou meu caiaque para dentro d'água, então rapaziada, é perigoso demais sim, é perigoso demais sim desembarcar do caiaque, ir para as margens, ir para certos lugares né, porque pode acontecer diversas coisas galera, por exemplo, a primeira delas, você pode descer do caiaque, ir andando descosta sem olhar para trás né, e fazer, ir dar uma urinada, fazer alguma necessidade número dois lá né, ou pode até andar disposta, distraída, e quando você olhar para trás, que for se ligar no caiaque de novo, o caiaque já foi embora, a onda pode catar o caiaque, então é perigoso sim, tem que se observar isso aí, você pode cair, você pode se machucar, onde eu falo, não invente moda, não invente moda, a maioria das pessoas que se acidentam durante a pescaria de caiaque, é porque não tem experiência nenhuma, ou já tem bastante experiência e inventa moda, então rapaziada, não inventa moda, você pode estar chegando em um terreno e se deparar com um predador, porque ele está te vendo, você não está vendo ele, então toma cuidado, toma cuidado, bicho peçonhento, várias coisas né, num barranco aí, numa margem de mato, então tem que tomar cuidado galera, tem que tomar cuidado, houve relatos aí de pessoas que deixaram o caiaque na beiradinha, a onda veio, a água, a maré subiu, puxou o caiaque para dentro da água, a pessoa tentou nadar atrás do caiaque, não conseguiu, morreu afogada, aconteceu vários acidentes aí, então galera, abre os olhos em relação a isso, é uma coisinha de nada, é uma coisinha assim ó, à toa, mas pode custar a sua vida, pode fazer você passar por apuros, porque imagina, o celular está na sua mão, mas às vezes o celular pode estar ali na bolsa né, pode estar no meio das coisas, então galera, tem que se tomar cuidado, tem que se tomar cuidado, a sua segurança, quem faz é você.